Fala aí pessoal, aqui é o Venextreme, trazendo mais um vídeo de Outlast Dessa vez galera, eu tô jogando 6 e 10 da manhã Eu tô de óculos escuros, pro ambiente ficar um pouquinho mais escuro Eu sou muito maluco, velho Porque olha só, a claridade já tá entrando pela janela E tá ficando já uma coisa mais clara aqui dentro As luzes estão apagadas, como vocês estão vendo Mas a claridade entra pela janela, fica um pouquinho clara E eu quero ficar de óculos escuros, pro ambiente ficar escuro Bom, vamos continuar então, daqui onde nós paramos Nós fugimos daquele psicopata Eu tô aumentando o volume do meu jogo, galera Aumente o volume do vídeo de vocês E coloque em tela cheia, pra pegar os maiores sustos da vida de vocês Meu Deus, ele já fez uma nota ali A igreja tá pegando fogo já Nossa, a igreja tá pegando fogo Eu vou ver a nota que ele escreveu, galera Uma igreja em chamas Há uma capela pegando fogo ao longe Eu nem sabia que tínhamos uma igreja Onde está Deus, quando você precisa dele? Fica aí, pergunta no ar Beleza A gente consegue sair por aqui? Não tem vidro Droga Tô sentindo cheiro de leitão Eu aposto que o leitão vai aparecer Tinha alguém ali, galera Tinha alguém ali com uma lanterna Olha, são os soldados Que tipo de imbecil escroto farei isso com alguém? Levaram até a calça dele Só te digo uma coisa Hoje vi pinto o suficiente para uma vida inteira Oh! E nem todos os presos Não consegui ler Nossa, olha os soldados, velho Vamos ver a nossa nota Servir e proteger Policiais, corporativos, mercenários, contratados Militares, privados Seja o que for o que chamam Hoje em dia Eles estão desamparados Quando nós precisamos sair e escapar Caraca, velho Olha quem é Aquele velhinho maldito Beleza Vamos Fazer o nosso Deixar com que eles façam os deles Nossa, o nosso personagem tá bruto Ah! Meu Deus Eu vou tirar o álcool, galera Eu não consigo ver Não tô conseguindo ver direito Estou atirando em alguém Olha o que é isso aqui Eu vou aumentar mais Eu vou aumentar mais o volume Beleza Vamos sair daqui Há vários oficiais no subsolo O agressor é desconhecido Precisamos de evacuação Para médicos Oh não, meu Deus De certeza que é o gordão Que tá atacando eles, galera Aposto que é o gordão Que tá atacando eles Antes eles do que eu Né? Beleza 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 Gente morta por aqui Eu já estive nessa biblioteca Sentar nesse DLC Eu acho Aqui tava aqueles caras Vendo O filme Vendo o filme não Vendo essa televisão vazia, né? Eu acho que até me escondi Aqui dentro dessa lareira Aham, tinha aqui uns caras sentados Exatamente Ué, como que eu passo aqui? Como que eu passo? Olha, tem aqui uma porta Nossa, essas portas aqui Fechadona Pilha Eu preciso de pilhas O leitão tá roncando aqui Do meu lado, velho Isso me assusta Beleza Eu vim pra aqui Só pra ver Tá, tá tudo fechado Nosso personagem já tá conseguindo correr de novo Ele tava com o pé ferrado Mas agora já consegue correr novamente Entrei Beleza Tá aqui o hall de entrada Mais Eles trancaram Todas as portas Os policiais já estão trancando tudo Vamos descer então Nossa, velho Eu não gosto de ir pra esses lugares escuros Vamos ver se a gente acha alguma pilha Como o diabo você continua vivos? Vamos fazer um acordo Eu te ajudo Você me ajuda Onde que tu tá? Eu te ajudo Você me ajuda Qual é o nosso objetivo? Encontre a chave para acessar a ala masculina Droga É esse aqui Tá, agora Dei uma facada no peito Do nosso Programador Ninguém pode saber Ninguém Oh Valhider Pegou ele Meu Deus Não, meu Deus do céu Como foi que você escapou? Meu Deus do céu Velho Vamos sair daqui A gente tá com uma facada Levou uma facada no abdômen, velho Eu acho que quem tava no Fantasma agora No Valhider Era o O jornalista O repórter Que vocês escutaram os policiais Reclamando lá fora Olha, velho A gente tá saindo Ainda bem Vamos correr Vamos correr Antes que o Valhider venha atrás da gente Olha, tá aberto o portão, velho Beleza Pelo menos Não, não tá aberto Tá fechado Olha o carro do repórter A gente vai entrar aqui, galera Tá brilhando a portinha Vamos entrar Vamos entrar Que delícia Vamos sair daqui, velho Vai, vai, vai Que o Fantasma tá vindo Por favor Por favor Não termina igual o outro matando o protagonista, não Se você apertar aquele botão, não tem como voltar atrás, Sr. Park Há evidência suficiente naquele vídeo para deixar nossos amigos da Morkov soterrados Você saiu do monte massivo vivo e fizemos tudo ao nosso alcance para descobrir isso Mas nossos inimigos são paranoicos, corporativistas e maliciosos Você será o único alvo Qualquer pessoa que você se importe são a mulher e seus filhos A Morkov será somente como forma de te machucar Eu preciso que você entenda o que estamos cruzando aqui Você fará danos irrevogáveis à nossa companhia E pode chegar perto e conseguir justiça Mas, quando você clicar upload, sua vida chegará ao fim Todos que você ama estarão ferrados Mas é a coisa certa a fazer Será que prejudicar a Morkov vale a pena tudo isso? Velho, tu quase ficou sem pinto Faz isso Eu vou fazer Documento enviado Zeramos a DLC do Outlast Muito bom Proeza de bloqueada Whistblower Whistblower? Eu não sei Apareceu muito rápido Mas é o nome dessa DLC aqui Do Outlast Galera, essa nossa série épicamente épica Chegou ao fim Gostei muito mais da DLC Do que do jogo em si A DLC foi curtinha Porque é apenas um acréscimo no jogo Mas o dono da Morkov morreu Ele foi explodido Pelo jornalista Galera Vocês lembram Que entrou lá Os soldados Aí os soldados A gente ouviu Um soldado reclamando Mande pra cá reforços Tem aqui alguma coisa O que que era alguma coisa? Era o jornalista Que o fantasma Tava possuindo o jornalista O jornalista matou Todos os soldados Conseguiu sair lá de baixo Veio aqui pra cima Explodiu o cara Nós conseguimos fugir E o resto Vocês viram o que aconteceu Eu achei muito interessante Outlast É um jogo que eu recomendo A galera toda Que tenha Um coração forte É bom de se jogar A gente leva susto De verdade Então É isso galera Essa foi a nossa série Outlast Se vocês curtiram Galera Essa nossa série Enchem esse vídeo aqui De like Gostei Favorito Compartilhamento Comentários Tudo que for possível E Se possível Recomendem também Um jogo novo De terror Pra eu poder trazer Aqui pro canal Que eu senti Que a Benarquia Tem um dedinho Maligno aí A galera da Benarquia Gosta de me ver sofrendo Gosta quando eu levo sustos Quando eu Quando eu me assusto De qualquer maneira A galera gosta De me ver sofrendo Então Recomendem Jogos de terror Que eu vou trazer Vou fazer mais uma série De terror Aqui Então é isso galera Esse nosso vídeo Vai ficar por aqui Muito muito obrigado A todos vocês que assistiram Um grande abraço Fiquem bem Fiquem bem Fiquem bem